Música Bem, o curso de redes de computadores, ele apresenta algumas vantagens em relação aos outros cursos de tecnologia. A principal delas que a gente vê é a certificação intermediária. A cada semestre que os nossos alunos concluem, eles recebem certificações diferenciadas para cada semestre. Certificações de cabeamento, certificações de segurança, certificações de protocolos. Então, o nosso aluno a cada semestre já pode sair trabalhando nessas áreas de atuação. Música O curso de redes de computadores, ele é um curso que está aqui na Estácio desde 2004. Ele possibilita que o nosso aluno, o egresso, ele atue em diversos campos na área de tecnologia. Ele pode ser desde um gerente de TI ou até trabalhar com encabeamento de infraestrutura, trabalhar com programação. Ele possibilita um leque aí na área de tecnologia da informação. Nós temos vários alunos formados que estão atuando no mercado de trabalho. Um exemplo sou eu mesmo, eu fui aluno da primeira turma. E o curso de redes de computadores, ele deu a base para mim, para mim atuar na área que eu estou hoje. Tanto lecionando na empresa aqui da Estácio, durante três anos já sou professor. E também atuo como gerente de TI de uma empresa aqui da área de saúde. Uma empresa que fabrica produtos para saúde. E foi o curso de redes de computadores que proporcionou toda essa base para que eu pudesse atuar com segurança no mercado. Música Eu já sou analista de tecnologia da informação, especializado em Linux. E eu já mexo com servidores, já consegui uma grande bagagem, sendo que eu só era técnico em informática. E eu tinha aquele foco de programação. Achava que só tinha esse foco. E foi na Estácio que eu descobri que existe outra vertente, que é a parte de infraestrutura e servidores, né? Então, a faculdade acrescentou muito na minha vida. E vai acrescentar mais ainda, porque eu vou continuar estudando. Música Hoje o curso de redes da Estácio contribui muito na minha vida profissional, pois eu tomo conta de uma rede de uma empresa. Assim, aprendi muito banco de dados, a plataforma Linux, Windows. E toda uma estrutura e infraestrutura de uma rede de computadores também. Música Escolhi o curso porque eu trabalho em uma empresa de segurança eletrônica, né? E houve a necessidade de estar buscando mais novas tecnologias e focando mais a parte de redes, né? Que hoje, praticamente, a parte tecnológica, a parte de redes está bem estruturada. Por isso, eu procurei a Estácio, né? E ofereci esse curso. E, por sinal, está sendo bem viável para mim. Música Bom, eu sempre fui apaixonada por tecnologia. Mas eu tinha muita dificuldade, não sabia exatamente o que eu queria fazer. Se era programação ou se era mais área de redes. E aí, pesquisando, eu descobri que na Estácio tinha o curso de tecnologia, que é um curso de dois anos e meio, né? Pensei, bom, vou me matricular no curso, ver como que vai ser, o que esse curso vai me oferecer. Antes, né, de fazer o curso, eu pensava que redes seria uma coisa mais focada para cabeamento, estrutura. A partir do curso, eu percebi que não, que teria outras vertentes. E abria muitas portas no mercado de trabalho, né? A gente não aprende só cabeamento, ao contrário do que todo mundo pensa. A gente trabalha também com programação, né? A gente aprende um pouco de programação de servidores, para sistema livre e sistema proprietário também. Eu estou, né, agora na reta final do curso e espero logo conseguir entrar no mercado de trabalho. Música Lembrando que a Estácio é o curso mais rápido de Ourinhos e de tecnologia. São dois anos e meio e vai levar você no mercado de trabalho mais rápido. Eu iniciei na área de informática muito cedo, né, como técnico em informática. Atualmente, eu trabalho como técnico em automação comercial e bancária, né? E quis aprimorar o meu conhecimento na área de informática, que é o setor de TI também, né? Onde envolve redes de computadores, também sistema de informação. E o primeiro curso que eu escolhi foi o curso de redes, né? Na Faculdade de Estátil de Sá, devido à necessidade de estar buscando mais conhecimento. Música E é uma área muito importante, porque tudo hoje depende de redes, né? Depende da rede em si. E é uma área muito importante que abre para nós, alunos, um leque, né? Uma visão muito ampla do que esse curso leva a gente a fazer. E como eu falei, é um curso que a gente se forma muito rápido. A faculdade é excelente, traz para a gente excelentes professores também. É muito bacana este curso. A área de TI, atualmente, ela tem uma demanda extraordinária em mercado, né? Nós temos, normalmente, o que nós ofertamos ao mercado brasileiro, ele não supra as necessidades das empresas e dos provedores de internet. Então, essa é a área de atuação dos nossos alunos de uma forma geral. O fator importante também que nós devemos falar sobre o curso de redes da Estácio é que, praticamente, todos os nossos alunos já saem empregados no mercado de trabalho. Uma vez que, nas empresas, também existe a necessidade do profissional de TI, né? O TI, hoje, é uma infraestrutura extremamente necessária para qualquer empresa e para a sociedade. E os nossos alunos já saem formados e especializados em toda essa infraestrutura e área de interconexão de redes. O TI, hoje, é uma infraestrutura extremamente necessária para a sociedade.